E XJM ela viu quando eu passei No outro dia ela fez psiu e eu encostei Ancora que trava na viu e o bote eu dei Agora embarcada na minha ela ficou que eu sei Agora embarcada na nossa ela ficou que eu sei Bom de ter isso mas isso não racha Igual pedra vai, tipo rosto conhecido Gravadão na moeda é assim que nós afia a lança E dispara o arco e flecha Ela curte o jet com nós que nós é os que eu não presta De festa rave a balada nós é monstro da situação Mais de três mil em garrafa, mais de cinco em gasto no cordão No alto do camarote seis gata três ladrão Uns falam que nós é boy, nós te deixa na indecisão De XJM ela viu quando eu passei No outro dia ela fez psiu e eu encostei Ancora que trava na viu e o bote eu dei Agora embarcada na minha ela ficou que eu sei Agora embarcada na nossa ela ficou que eu sei Viado? DJ Lucas Powerson? Fudeu XJM ela viu quando eu passei No outro dia ela fez psiu e eu encostei Ancora que trava na viu e o bote eu dei Agora embarcada na minha ela ficou que eu sei Agora embarcada na nossa ela ficou que eu sei Bom de ter isso mas isso não racha Igual pedra vai, tipo rosto conhecido Gravadão na moeda é assim que nós afia a lança E dispara o arco e flecha Ela curte o jet com nós que nós é os que eu não presta De festa rave a balada nós é monstro da situação Mais de três mil em garrafa, mais de cinco em gasto no cordão No alto do camarote seis gata três ladrão Uns falam que nós é boy, nós te deixa na indecisão De XJM ela viu quando eu passei No outro dia ela fez psiu e eu encostei Ancora que trava na viu e o bote eu dei Agora embarcada na minha ela ficou que eu sei Agora embarcada na nossa ela ficou que eu sei